Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 102, 103, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Não nos trata como exigem nossas faltas. O salmista hoje nos aponta para uma das características mais impressionantes do amor misericordioso de Deus para conosco, porque ele não nos trata como exigem nossas faltas. As nossas faltas, os nossos pecados, é uma ofensa de uma criatura limitada ao seu Criador, perfeito, justo, santo, bondoso, e que fez tudo para nós, e não só fez tudo, nos deu a existência. Todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos a este Criador bondoso e amoroso. Mas essa compreensão da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que não nos pune conforme nossas faltas, ou como diz ainda o salmista, nem nos pune em proporção de nossas culpas. Chega a sua maior compreensão, ou a sua plena compreensão, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa cruz. Na verdade, ele foi condenado, foi humilhado, chicoteado, preso, e morre numa cruz, assumindo sobre si as nossas culpas, as nossas condenações, como diz o profeta Isaías, ele carregava sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas punições. Desta forma, com o sacrifício de Jesus na cruz, compreendemos, por que Deus não nos pune conforme as nossas culpas? Porque ele assumiu sobre si as nossas culpas. Aquele pecado que cometemos por ofender aquele que nos criou, e da qual recebemos tudo, até a própria existência, que é uma ofensa que exige a punição máxima, foi assumida por Cristo, e Jesus morreu por minhas culpas, pelas suas culpas, pela culpa da humanidade toda, de todos os tempos. E agora, desta forma, podemos compreender, de forma plena, o que o salmista só um pouco intuía, de misericórdia de Deus, quando ele dizia, não nos trata como exigem as nossas faltas. Assim, concluímos rezando mais uma vez, a terceira estrofe do Salmo 102, 103, que diz, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção as nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Amém.